Fala galera, Marcos na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de Leste. Irmão, Tropa, hoje a gente vai... Ó, um bootzinho farmando aqui, ó. Atchim! Toma! A testa do Platinose, meu Deus do céu. Isso que é o famoso escravo do Leste. Vim farmando, coitadinho. Acabei de pegar essa moto ali na estrada, galera. Que é aquela do próprio jogo, tá? Eu não sei como é que ela tá inteira ainda, não explodiu. Tá novinha ainda, ó. É um milagre, né? Isso aí realmente é um milagre no Leste, viu? Lá no Rush é o helicóptero, né, Tropa? E aqui no Leste é a moto. Cadê? Será que tem alguém aqui? Tem que tomar muito cuidado, galera. Aqui sempre tem gente. Principalmente o Rack, né? Que fica aqui debaixo da Bill. Fica só cuidando. Os caras chegam e eles regaçam. Platin? Tá aí, Platinose? Galera, lembrando, já deixa o like no vídeo, Platinose. Se você não for inscrito no canal, já se inscreve e deixa o seu like no vídeo, Platinose. Então vamos ali fazer essa de cartão. Vamos ver se tem as coisas do cartão roxo. Bom, aqui já tá farmado, né? Bom, aqui tem uma caixa. Aqui também já tá farmado. Ou tá respawnando ou o cara deixou uma caixa pra trás. Eu acho que o cara já farmou, galera. Não tem nada aqui não. Vambora. Vou pegar só aquela caixinha ali mesmo. Geralmente quando tá respawnando assim, galera, eu espero um pouquinho, tá? Eu fico ali escondido até respawnar. Aí eu venho aqui correndo e faço. Beleza. Beleza, beleza. Tirar o resistor. Vou fazer essa linha verde ali rapidinho, galera. Ó, eu sempre coloco o máximo que eu tiver, galera, de resistor. Se eu tiver 100, eu coloco 100. Na build não dá pra você colocar muito pouco, troca, porque às vezes chega alguém ali e tira o resistor, né? Então você tem que ficar às vezes escondido, esse tipo de coisa. Ou às vezes você tem que parar pra rir lá por causa de zumbi. Então você sempre colocar no mínimo aí uns 30, 40, tá? E às vezes dá uns lagzinhos também, né, troca? Às vezes até você sair você já acaba o resistor e aí você acaba ficando trancado ali. Sem... Opa, ó o cara ali, ó. Ó lá, tropa, ó. Ei, Pratino, liberado, liberado no arco. Oxê, ele me liberou dando a escondida. Liberado, liberado, liberado no tamborquinhos. Eu sou... Eu posso... Não respeito alfa mesmo. Pratino! Esse é o famoso em mula, né? O Zé Costinha. Esconde, esconde, esconde e morre do mesmo jeito. Não adianta, Pratino. Você que quer aprender a trocar tiro, Pratino. Você que bate de frente, Pratino. Se você morrer, pelo menos você treina. Agora se você ficar escondido, Pratino, você já tá com medo. Com medo você nunca vai aprender a trocar PVP, Pratino. Você tem que ir, dance se você vai perder loot ou não. Ô, isso, cara, não ferrou. Tem mais aqui, meu Deus do céu, acelera, acelera. Cadê o bicicleta? Nem sei onde o cara tá, tropa. É isso que eu faço. É que eu falo, eu sei o que eu faço, galera. Eu nem tô vendo o cara. Eu pego e tiro pra qualquer lado, qualquer lugar. Só pra assustar o cara. Pro cara pegar cover, porque senão ele não para de atirar, tropa. Ele vai continuar atirando até te matar. Vai errar aqui? Oxi. Não dá pra saber onde o cara tá, não? Não, acho que não é hack não, tropa. É porque ele tava longe. Se fosse hack, eu teria me matado ali, né? Tem que ficar cuidando do planador, ver se esse cara não tá de planador. Meu Deus do céu, já tem outro lá na frente de novo. Acelera, acelera. Mas quantos caras são aqui, meu Deus do céu? Ah, não é possível usar combustível de novo. Mais 41 de combustível. Ei, o pai amado. Então, galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair daqui. Olha lá, tem um ali, tem o outro aqui embaixo de mim e o outro ali na casinha. E tem mais um chegando, então são quatro. Ai, droga, ferrou, tropa. Meu Deus do céu, liberata, 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 liberata. Eu não sei o que fazer, galera. Geralmente, quando acontece isso, galera, você não pode atirar direto no cara, tá? Você dá uns pulos pra um lado, pro outro ali, aí depois você mira no cara pra poder atirar. Por quê, galera? Porque quando o cara pula de cima pra baixo, por exemplo, igual ali ele fez no planador, quando você vai atirar no cara, galera, a sua arma vai ficar grudada nos pés do cara, tá? Então você vai arrancar de 6, 7 de dano no máximo. Enquanto isso, o cara vai cair, já vai mirando na sua cabeça, tropa. Então pra ele vai estar sempre em desvantagem, tá? Igual quando você vai trocar PVP, é certo que você faça isso se você estiver de frente com o cara, estiver num limpo, você faça uma rampa, tá? Pra você ficar de cima pra baixo atirando no cara. Porque aí a sua mira não terá grudado nos pés dele, tá? Acho que em qualquer jogo que seja a mira padrão, né, galera? Que gruda a mira no personagem, sempre vai acontecer isso, tá? Quem tá em cima sempre vai ter vantagem. Então, olha aí, eu fiz errado, tá, tropa? Eu não poderia ter deixado a mira grudar no cara. Tem que dar um pulo pra um lado e pro outro, tira a arma das mãos, às vezes. Pra depois, quando o cara cair no chão, aí sim você mira, tá? Ih, velho, parece que tem um cara aqui dentro. Pratim! Não sei se ele tá aqui fora, se ele tá aqui dentro. Ah, tá aqui dentro, tá aqui dentro. Olha lá, ó. Acabou de matar o cara, vai pegar o loot. Pratim! Vem aqui, Pratinovski. Aquele atirou foi pra assustar. Não aguento pra ferrar, coitado. Ele tá em desvantagem, não tem o que fazer, não. Calma. Tem que desequipar essa caramba desse... Essa ponta... Poxa. Calma aí, Pratinovski. Ah, é um zumbi, mas... Oh, jogo desgramado, viu? É, é por isso que eu não tenho... Não ligo pra hack nesse jogo, ó. Foi o hack que tava aqui dentro da parede? Não, era o desgrama de um zumbi, ó. Olha aí, ó. Vou liberar, liberar, vou liberar, vou 18, vou 18. Mano, esse book que tá no last hoje em dia não é nem liberar dano, é. Reza pra liberar dano, reza pra liberar dano, reza pra liberar dano. Platinum me matou igual a bota. Respeito pra me xingar todo mundo, meu Deus do céu. Caramba, trova isso, Platinum tá... Rapaz, tá me zoando depois de novo, né? Espera aí, rapaz. Eita, nossa senhora. Era pra pular, mas era pra pular ali em cima. Era pra usar o planador, na verdade, que bugou e não usou. Ah, meu Deus do céu, já acontece isso direto comigo, Tropa. Eu vou fazer uma rampa, aí eu vou pular com o planador, e o planador não abre. Aí eu caio no chão, aí vai-se embora a minha bandagem toda, né? Vou dar de encontro com ele aqui, ele já tá bem assustado. Acho que lembra... Olha, ele ali, ó. Oh, meu Deus do céu, que bug desgramado. Oi, Platinum, liberador, liberador, mas eu vou botar Platinum. Esse pessoal também me deu o loot, Platinum. Meu pai amado. Olha isso, galera. Olha isso, meu Deus do céu. Platinum, o que você tá fazendo aqui dentro com um tanto de loot desse, Platinum? Esse é o Zé Lutinho, né? Olha, tem mais loot aqui ainda do outro, ó. Caraca, olha, duas semi-automáticas. Uma, duas, três, quatro, três SMG. Uma, doze de um cano, dois cano. Olha isso, seringa, bandagem, tudo que eu precisava. Janela também, eu preciso usar. Opa, meu Deus do céu, olha isso, galera. Meu amigo do céu, muito obrigado pelo loot, Platinum. Olha, não, 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 não. Famoso Zé Lutinho, né? Famoso, é, fominha de loot. Em vez de pegar o loot, levar pra base, some daqui com o loot importante. Ou então, tira daqui de dentro, pelo menos, né? Corre ali fora. Coloca uma cama ali fora, ou se tem a base ali perto, né? Vai lá fora, dá liberação no local escondido. Depois volta aqui correndo, pega o loot de novo. E vaza e embora, Platinum. Ele fica ali decidindo, ah, esse aqui eu vou jogar fora. Ah, esse aqui é importante, esse aqui não é. Ah, esse aqui eu vou pegar, vou trocar por isso, que é mais ruim. E aí acaba chegando alguém e acaba matando ele, né? Ó, tem a caixa de arma lá, ó. Pra pegar, eu nem vou pegar. Peguei o loot mais importante, fazer o quê? Vou pra base. Depois, se tiver loot ali ainda, depois eu vou voltar, galera. Se tiver loot ali ainda, eu pego, se não tiver. Pelo menos o meu loot importante, eu salvei. Aí, ó, levei o loot todo pra base, voltei só com a minha CBG. Do mesmo loot que eu tava antes. Vou aumentar o brilho aqui, galera, pra gente enxergar direito. Porque eu não tô enxergando mais nada aqui nesse que tá de noite. Seleira bem, seleira. Galera, lembrando também, tropa, hoje eu não vou poder fazer live, tá, galera? Eu tô atrabado via... Ó, o cara já voltou aqui, pegou a caixa de arma. Ó, alguém veio aqui e pegou, né? Alguém veio e pegou, ó. Tem muito loot lá de fora. Ó, mas mesmo assim tem bastante loot, galera, ó. Olha, roupa de osso eles deixaram. Pesar que nem compensa mais ficar usando roupa de osso, né? Bom, dá pra triturar, né, galera? Esse aqui nós estamos escasso, galera. É escasso de pano. Ah, não, eu uso roupa de osso pra farmar ainda, né, galera? Roupa de ferro eu deixo só pra quando for em drop ou hideout ou... É... Da counter-hide, esse tipo de coisa. É isso aí. Bom, minha loot importante eu salvei. O cara não pegou nada que seja importante. Pegou no máximo aí. Foi munição de pistola, né, galera? Aquelas roxinhas. Janela de ferro. E essas coisas, galera. É só uma bicharada mesmo. Ainda deixou a loot bom pra trás, ó. Cartão verde que é melhor, mais importante do que tudo que... Ah, os corpos de seringa também, né? Corpos de seringa também não trituram geralmente, não, galera. Servidor fúria eu trituro, galera. Porque você acha rápido, né? Já em servidor padrão, servidor broad, você não tritura não, galera. Porque você usa muita bandagem, né? Ó, tem cara que ainda, hein? Bom, galera, não tem nada, nenhum loot importante. Então eu vou trocar PVP com os caras. Vou aumentar o brilho aqui pra me enxergar direito, velho. Eu não tô enxergando nada. Esse cara tá aqui, parece? Tá ali, tá ali, ó. Ó, galera, o planador é complicado por causa disso, ó. Olha a desvantagem. O cara nem sonha pra torcer. Oi, patina, liberada, liberada, liberada. Tomou 20, tomou 20, tomou 20. Tu chuva de 3. Corre, não, você platina, seu bossa. Volta aqui pra ti, nós, não. Não deixa o cara rilar, não, tropa. Acelera. Oi, patina. Eu vou te... Ah, vou te buscar, filha da mãe. Tome, tome. Acho que mais um tiro e ele morre, galera. Eu vou ir atrás. Vai, vai, planador, vai. Acelera, acelera. Ele tá com roupa de ferro, velho. Tava arrancando muito pouco. Na cabeça tava arrancando 20. Se o cara não tiver com roupa de ferro, velho, com capacete de osso ou de couro... Só que eu consigo bater ele aqui, toma. Tome. Ah, agora que o outro lá vai pegar o rosto dele, ô, meu Deus do céu. Ah, não vai pegar mesmo. Tome, tome. É, como eu tava falando pra vocês, velho, capacete de osso, de couro, essas coisas arranca acima de 27, tá, tropa? Tô no caso, arrancou 20, então eu sei que tá com roupa de ferro. Vai, patinado! Liberador, liberador, como disse aí, mais uma bosta. Dê-me luz pra você não dar o luz. Aí, ó, roupa de ferro, falei, ó. Capacete de ferro. Vou pegar, nossa. Ih, galera, chegou o Rack já no... Caramba. Rack já chegou ali, tropa. O cara do Drop, galera, ele caiu ali, ó. Vai ter um cara aqui, galera. Tá invisível, vem aqui, ó. Vem aqui, filho da mãe. Vem carregar as armas. Bom, vou usar duas. Vou pegar que tem mira, né, galera, que é muito melhor. E joga fora. Ele também joga. E o cara tá ali atrás pegando. Não sei se o cara é Rack ou ele tá invisível mesmo, galera. Tá aqui? Não dá pra saber onde o cara tá, galera. Isso aí tá literalmente invisível mesmo, galera. Não dá pra você ver nada. Nem a... Nem a... Nem a... Nem a... A bochilha desse não dá pra você ver. Olha ele aí, ó. Olha isso, galera. Não acho que não é Rack não, o Rack. Olha, ó, o cara tá bem aqui, ó. Follow me. Vem aqui, filho da mãe. Não sei, galera. Esse cara não tá... Não tá com cara de ser Rack, não. Vou dropar esse Mijico no chão e roupa. Se for Rack, pelo menos ele não me mata, né, galera. Se for Rack, ele vai ali dentro, pega uma arma dos caras e me mata. Já pegou, ó, o cara tá aqui. Olha, ó, dá pra ver as mãozinhas do cara aqui, ó. É bug mesmo, galera. Deve ser aquelas skins antigas, tropa. Geralmente quem joga há muito tempo, ó, tá falando pra ele lá. Tá falando pra ele lá pra matar os Rack que tá ali no drop, galera. Por favor, turnar a voz chat. É, galera, é Rack sim, ó. É Rack sim, tropa. Olha lá, ó, tá só a máscara dele aqui, ó. Como é que a máscara dele tá aqui, sem... E o corpo dele tá onde? Ah, não, não é Rack não, galera, ó. Agora vai aparecer a mochila dele, ó. Não dá pra convidar. Pronto, agora dou. Ficar olhando ele aqui, galera, pra ele não me matar. Mas aí não dá pra ver ele em lugar nenhum. Usar a cabeça da Pratinovski. Eu não vou fazer animizar com o cara, mas de jeito nenhum. Deixa ele vindo ali. Vou fazer ele pra... Vou fazer ele ir lá nos Rack, galera. Enquanto os Rack matam ele, eu vou fazer o quê? Eu vou vazar aqui, né? Passando o... O Discord pra atirar aqui, ó, galera. Quem quiser adicionar no Discord lá também. Aí, galera, o cara que tá invisível, ó. Ó, 6.173 de hora. Ó, ele tá indo lá, beleza. Enquanto ele vai lá, os Rack matam ele. Enquanto isso, eu acelero daqui, né, bem? Vou salvar meu loot, pelo menos um pouquinho eu salvo. Acelera, Pratinovski. Acelera, bem. Ele tá indo lá, ó. Vamos ver, né, galera. Se ele for Rack, ele vai matar os caras. Mas geralmente quando tá invisível assim, tropa, é só pra mim. Não tá invisível pros outros, não. Esses caras não vêm atrás aqui, né, galera. Eu tô com a roupa completa de ferro agora. E fui full osso, né, galera. Full osso, uma SMG. Agora eu tô com um full ferro e uma SMG. Então é isso aí do vídeo. Elas estão por aqui. Se inscreve no canal e deixa o like bem. Valeu!